Em um dos últimos vídeos aqui no canal, eu falei sobre os malefícios da pílula anticoncepcional para a saúde da mulher. Mas acredite você ou não, todos aqueles malefícios que eu citei no vídeo não foram suficientes para que eu realmente deixasse a pílula. Apenas um pouco mais à frente, um tempo mais tarde, foi que eu tomei conhecimento sobre os atos ocultos e aí realmente decidi abandonar esse veneno. Bom, depois de ter ciência de todos aqueles malefícios que a pílula anticoncepcional provoca no nosso organismo, eu ainda estava um pouco em dúvida sobre parar ou não parar a pílula. A gente tem uma tendência muito grande a seguir a manada, né? Ao mesmo tempo que eu queria parar, eu pensava que todo mundo toma, não acontece nada com ninguém, porque que vai acontecer justo comigo, né? Então, eu acabava ficando um pouco relutante sobre parar ou não. Até que um dia eu ouvi rumores de que a pílula anticoncepcional poderia provocar a pílula anticoncepcional. Eu não aceitei isso de jeito nenhum. Quando eu ouvi sobre isso, eu relutei. Falei, não, é coisa de maluco isso aí, não vou dar bola pra isso. Comentei com o meu esposo, ele teve a mesma reação, falou, isso é coisa de gente conspiracionista, é loucura. Mas, como curiosa que sou, já comentei aqui com vocês que eu sou muito curiosa, eu parei alguns minutinhos pra ouvir o que esses doidos estavam dizendo por aí. E, após confrontar as informações, eu vi que realmente a pílula pode ter esse efeito. Então, o meu objetivo hoje é explicar pra vocês os outros dois mecanismos de ação da pílula que eu não expliquei no outro vídeo. No outro vídeo, eu foquei especificamente na inibição da ovulação. Mas a pílula tem mais dois mecanismos, que é a alteração do muco vaginal e o atrofiamento do endométrio. No caso da inibição da ovulação, como eu expliquei no outro vídeo, a gente ingere o anticoncepcional e esse anticoncepcional tem a função de enganar o nosso corpo pra que ele não produza os próprios hormônios. Essa oscilação hormonal que o nosso próprio corpo naturalmente faz é o que causa a ovulação. Então, como a gente engana o nosso corpo com os hormônios sintéticos, a gente não tem oscilação hormonal. A gente fica com os hormônios de modo estático e isso evita a ovulação. Portanto, quando não há ovulação, não tem... Porque o óvulo não foi liberado, então não tem como o espermatozoide encontrar esse óvulo para se tornar uma vida humana. O segundo mecanismo é a alteração do muco vaginal. Todas as mulheres produzem um muco vaginal pelo colo uterino. Esse muco é muito importante no organismo feminino. Por quê? O ambiente da vagina, do útero, ele é ácido. Então, os espermatozoides entram e logo morrem. Mas quando esse muco está com característica fértil, ele torna o ambiente da vagina, do útero, mais apropriado para a sobrevivência dos espermatozoides. Então, eles duram por mais tempo, eles conseguem sobreviver por mais tempo. Conforme essa oscilação de hormônio acontece, esse muco também muda de característica em fértil para fértil e depois para infértil novamente. Quando a gente toma a pílula, esse muco fica sempre com característica infértil. Então, caso o mecanismo que eu acabei de citar, que é a inibição da ovulação, fale, a gente tem esse outro mecanismo, que é a alteração do muco vaginal. E aí, fará com que os espermatozoides morram antes de chegar no óvulo. Portanto, se o espermatozoide não chegou no óvulo, não tem fecundação. Se não tem fecundação, não tem vida humana. E se não tem vida humana, não tem. E por fim, o terceiro mecanismo, que é o atrofiamento do endométrio. O endométrio é uma parede de sangue que a gente tem dentro do útero. Essa paredinha, ela vai se modificando também conforme acontecem essas oscilações hormonais. Então, no início do ciclo, ela está bem fininha e vai engordando para ficar recheadinha, para ficar bem espessa, para receber um óvulo fecundado. Caso aconteça gravidez, você não vai menstruar no próximo ciclo. E essa parede será responsável por nutrir o embrião. Caso não aconteça fecundação, essa parede vai se desprender do seu útero e vai sair na menstruação. E aí, o ciclo inicia novamente. Qual é a ação da pílula no endométrio? É atrofiar esse endométrio, deixando ele bem fino, para que ele não consiga receber um embrião. Então, se essa primeira ação, que é a inibição da ovulação, falhar, e a segunda ação, que é a alteração do muco vaginal, também falhar, e o esfermatozoide conseguir chegar até a trompa de falópio e fecundar o óvulo, e, portanto, já se tornando vida humana, essa vida humana vai demorar uma semana, mais ou menos, para chegar dentro do útero e se implantar nessa parede endometrial para receber os nutrientes da mãe. Mas, o que acontece é que o anticoncepcional afinou essa parede endometrial. Então, ela está bem fininha e não vai conseguir receber o embrião. O embrião não vai conseguir se implantar e, portanto, vai morrer por falta de nutrientes. A mulher terá sofrido um ano sem que ela perceba, e esse embrião vai sair na menstruação normalmente, sem que ela saiba. Por isso, o nome de... Fora o corpo oculto, hoje eu sei que o anticoncepcional também pode ter alguma relação com a gravidez ectópica. Eu fui em alguns médicos aqui em Porto Velho que me garantiram que não, que não tem nenhuma relação. Mas eu fiz algumas pesquisas e li livros que apontavam ao contrário. Também eu conversei com um médico de outro estado que me disse que pode sim ter alguma relação. Por quê? Quando o óvulo é fecundado, esse embrião chega dentro do útero para se implantar e percebe que não há um ambiente propício para que ele consiga se implantar, ele pode voltar para a trompa e se fixar nela. E faz todo sentido, porque comigo já estava acontecendo esse atrofiamento do endométrio nitidamente. É muito comum muitas mulheres que começam a tomar a pílula anticoncepcional justamente porque tem um sangramento muito intenso e a pílula anticoncepcional reduz esse sangramento. E ela reduz justamente por causa do atrofiamento do endométrio. Ela reduz o seu endométrio, por isso que ela reduz a sua menstruação. No meu caso, eu já não menstruava mais. Quando eu parei de tomar a pílula, um pouco antes de decidir engravidar, eu já tinha decidido parar a pílula quando eu soube dos ocultos, eu já não menstruava mais. Já fazia mais ou menos dois anos que a minha menstruação era só aquela borrinha de café e alguns meses nem isso. Não vinha nada, nem borra de café, nem sinal de menstruação. E quando eu fui atrás para saber o que estava acontecendo, as médicas me disseram que era normal, que esse era um efeito normal da pílula, que eu não devia me preocupar, que muitas mulheres, eu lembro até que eu ouvi de uma médica, muitas mulheres reclamam porque menstruam demais. E você está achando ruim porque não menstruam? Eu falei para ela que não era uma reclamação, mas uma preocupação, porque, ao meu ver, o meu corpo não estava fazendo algo que seria natural que ele fizesse. Diante de tudo isso, eu conversei com todos esses médicos, eles diziam que era normal, e eu não me aquietava. Acendeu um sinal de alerta dentro de mim, e eu pensei, eu preciso pesquisar sobre isso. Foi onde começou a minha busca por saber mais sobre a pílula anticoncepcional. Fora o meu culto e fora a gestação ectópica, eu ainda constatei na bula do anticoncepcional que o medicamento pode causar malformação ao bebê. Então, se a mulher estiver grávida e tomar o medicamento sem saber, esse bebê pode nascer com malformação. Diante de tudo isso, eu decidi realmente abandonar a pílula, porque enquanto era sobre mim, era sobre a minha vida, era sobre a minha saúde, isso já era preocupante, mas, quando eu tive consciência de que isso poderia fazer mal para os meus próprios filhos, ou pior, que eu poderia estar sem sequer ficar sabendo, isso foi o que realmente me fez tomar a decisão de abandonar esse veneno. E aqui eu sei que a gente entra num debate acalorado de onde começa a vida. Todo mundo quer discutir hoje em dia sobre quando começa a vida, mas existe uma especialidade científica própria para isso, que é a embriologia. A embriologia é responsável por estudar os estágios iniciais da vida humana. E, segundo a embriologia, em qualquer livro de embriologia básica, constará que a vida começa quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Portanto, não há discussão. A embriologia é responsável por esse estudo, inclusive é a embriologia responsável pelos avanços nas pesquisas, e tudo que diz respeito ao pré-natal. Então, mesmo que eu queira desconsiderar a minha fé, coisa que eu não faria, ainda assim eu tenho uma especialidade que me garante que a vida inicia na fecundação. A minha decisão de parar com os métodos hormonais, é justamente porque eu não quero fazer nenhum mal aos meus próprios filhos. E eles são meus filhos desde a fecundação. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem clara e bem didática no que eu quis passar para vocês. Da mesma forma que um dia outras pessoas abriram meus olhos para esses perigos que envolvem os métodos hormonais, eu espero ter conseguido abrir os olhos de vocês para isso também. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não tem nenhum tom de julgamento. Eu mesma confessei que eu usei a pílula, o método hormonal, por muitos anos da minha vida. Então, se você usa o método hormonal, esse vídeo tem uma função de te informar sobre os riscos que você corre e não sobre te julgar. Porque eu mesma usei eles por muito tempo. Então, é para que você tenha informação. E aí, o que você vai fazer com ela já não é mais sobre minha responsabilidade. Você decide o que vai fazer com essa informação que eu estou passando. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre todas essas informações. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês podem pesquisar. Eu sempre falo isso, que nós somos diferentes, nós podemos ter opiniões diferentes, mas eu sugiro que vocês pesquisem mesmo. Se isso é algo que vocês acham um absurdo, tudo que eu disse aqui, que não faz o menor sentido, antes de comentar qualquer coisa, pesquisa para ver se realmente é tão absurdo assim. Tá bom? Ainda surgirá um outro vídeo que eu quero falar sobre o método que eu tenho usado agora, que é o método natural. E nas próximas semanas aí, que é aí que eu já consigo gravar para vocês falando sobre o método natural. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vocês já sabem o que fazer. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto